Votação do Projeto de Lei do Senado nº 174 de 2016. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o Projeto de Lei do Senado nº 174 de 2016, ficam prejudicados os projetos de lei do Senado que tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara nº 28 de 2011, vai ao reexame da CCT. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma do regimento. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão. Em votação, aprovada a matéria. A matéria vai à Câmara dos Deputados.